Longinhos dos Santos Atol e a Hirak Neha foi em remata encontro com a Comissão Interministerial e a Ministério de Finanças Aitara Clarandili. Governante Neha tem com o sistema de aprendizagem via online durante o estado de emergência sem re-aprovação do orçamento do Cifundo Covid-19. Há uma decisão para o estado de emergência e continuar o agotamento. Finalmente, há uma decisão para o Conselho Ministro do estado de emergência. Não é para ter a resposta para a graduação do ensino superior, tanto público quanto privado. Normalmente, há uma decisão para o Conselho Ministro do estado de emergência. Há uma decisão para o estado de emergência. Há uma decisão para o Conselho Ministro do transporte e comunicação. O Ministro do transporte e comunicação tem um plano de ação para o programa de comunicação. E a ocasião, o Ministro do ensino superior apresenta plano no calendário Academia Neha, bem contra o Comissão Interministerial, Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, Xiamen.